Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que eu vou fazer um react do Second Time Eu vou reagir ao rap do Style Super Nova que nós temos, Fit Enigma E nós temos o Lau e o Luffy, que combinação perfeita meus caros amigos Ah, você vai me trair? Não, então tá tudo certo, o Lau não vai trair o Luffy, beleza Mas eu acho que o Lau não iria trair o Luffy, só se for tipo assim, por algo maior Tipo, algo maior, tipo igual o Sandy, o Sandy meio que foi obrigado a sair do banco Ele foi obrigado a sair do banco, ele foi obrigado Então deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Pra você ficar perdendo quando postava de novo E é isso, muito obrigada pelos 21 mil Olha, pra vocês verem, ela não aprendeu tanto que nem deu tempo de fazer um vídeo ou uma live Ai meu Deus Rete da caçarola que não quer carregar Tá, já volto 1, 2, 3, começou Dá que vir no bicho Emperador do trapegui Enigma Enigma Olha meu chapéu de palha Era do rei dos piratas Continua se ando saca Era do rei, tá? Eu tenho um akuma no mi Como, 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 como no mi Beleza, aquilo Despoio de mohaki Consumido, cê consegue sentir E aí, ó, e aí, ó Feliz com minha tripulação E essa gang Ou de prata pra nós na função E toma bem, bem Como, como, fiz, tô sem perdão E eu tô bem, bem Esse cabra tá valendo mais de um bilhão Eu tô forte no chão Da morte arrancou No corte o seu coração Da pior geração Gente Uuuuuh Uuuuh Tá muito bom Falta o bebê Uuuuuh 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 Meu pitch Meu pitch O que que é isso? Meu pitch Não é o mesmo Se é louco, tiveram o kit Se encerrar Olha isso Olha isso Comigo Até partir o rumo do que eu ia falar Eu sou super nova, baby Da geração nova, baby Vou fazer história, baby O mundo da volta, baby Eu sou super nova, baby Da geração nova, baby Vou fazer história, baby O mundo da volta, baby Eu sou super nova, baby Ah, se vê, ah, mano Os caras falam Uma maravilha Que bom Ah, mano Eu até perdi o rumo Que eu ia falar Eu ia falar Até que tiveram que nerfar O lá O lá O ano Ah, que droga Um, dois, três Começou O do Satoruga Jô Que lindo Bitch Uuuuh Uuuuh Imperador No treco de esquerda Uuuuh Imperador, galera Uuuuh Sou feiticeiro de Jujutsu Eu não sou aquele que faz Jutsu Mesmo que pareça do Jutsu Não mesmo Ele é feiticeiro de Jutsu Eu não sou aquele que faz Jutsu Mesmo que pareça do Jutsu Olha isso Olha esse fela da mãe Eu olho Eu olho Uuuuh Que caralho Não dá não Um poder infinito Tremendos inimigos Ou mais forte feiticeiro Melhor desse mundo inteiro Yeah Mais nada que é perfeito Yeah Quero ver quem que tem peito Yeah Para me brandar Yeah Só vem me pegar Yeah Vai dando a zelar Yeah No Jesus não dá Uuuuh Uuuuh Vêcha que eu tô bem Que não toca em mim também Sou intocável, homem Meu poder é mais de cem Eu sei que vai invejar E que quer sentir o gosto Mas não vai me afetar Pois eu sou o fator Eu não sou aquele que faz Jutsu Mesmo que pareça do Jutsu Meus olhos não fazem Jutsu Não tem música Não tem música Não vai Não vai Caralho Caralho Satoru 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 Toda essa vontade de inimigo De tentar me derrotar Um notch Um notch Sabe que pode Mas você nunca irá me ganhar Temente Temente Que único jeito de vencer De um tanto de misturar Tá ok Tá ok Não vou só lá Ele vai Ele vai Mesmo que pareça do Jutsu Meus olhos não fazem Jutsu Só que eu não sei aquele que faz Jutsu Mesmo que pareça do Jutsu Meus olhos não fazem Jutsu Feito ser bem 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 Cê é louco, véi Não dá, não Por que eu perdi pra parar de gravar? Eu sou idiota Mano Não O Second Pra mim é um dos melhores Que faz Style Trap Não dá Não é nem É Style Trap que fala, né, gente? Ele só não coloca o Trap Porque É Porque Tipo Eu acho que já coloca Mas Trap Rita que tá E mano Tipo assim, cara Ele pra mim é um dos melhores que faz Ele é o que eu mais gosto Que faz esse estilo Olha isso Mano Eu até perdi o rumo Na parte do Lau Que tipo Eu ia falar o bagulho lá Que nerfaram ele no Arco de One Aí veio um gritão E eu tipo O Ata Da onde E esse do Gojo Pelo amor Eu nem consigo olhar pra tela direito Pra não hipnotizar E ficar só falando Quão lindo ele é Porque ele é muito lindo, velho Ele é muito lindo Não dá Ele é um dos melhores personagens Que tá tendo Eu tô Ele fez eu colecionar Mangás Jujuts Mangás Jujuts Tá caro Pra cacete Eu vou colecionar Só por causa do Gojo Eu recebi spoiler do Gojo Eu recebi vários spoilers Jujuts Mas eu ainda tô firme e forte aqui na batalha Pra continuar vendo Eu tenho 3 episódios Jujuts pra ver Porque eu tava na casa da minha prima Então eu não vi anime lá Então eu tenho muito anime pra ver Mas eu tenho 3 episódios Jujuts pra ver Eu vou ver hoje Só pra ver o Gojo Porque ele é perfeito Ele tá um nojo Então gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificação Se você é novo E esse vídeo aqui Tá sendo no formato normal Tipo só a telinha aqui Da música Porque eu tenho que fazer umas coisas hoje Então não vai dar tempo E aquele estilo Ou outro estilo Demora mais pra mim editar E esse aqui é mais fácil Então desculpem aí Qualquer coisa É nóis Tchau falou Até o próximo vídeo Fui